Boa noite, pessoal! Vamos botar aqui, deixa eu acender aqui, que vai ficar melhor. Como vocês estão? Deixa eu chegar mais pra cá. Opa! Ah, é? Boa tarde, gente! Desculpa! Olá! Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Lilian Custer, tá? Lilian Custer Cake Designer. E hoje eu vou ensinar pra vocês um bolo em chantininho. Eu tô cabelo solto que o bolo é fake. E com chapiscos em neon. Vamos utilizar vários glitz neons. Maravilhosos. Eu já tenho o meu chantininho batido, tá? Eu utilizei o amélia. Um litro de amélia para quatro colheres de sopa de leite em pó. Essa é a minha receita do chantininho. Somente isso, tá? Vamos lá. Como o fundo do bolo vai ser branco, vamos começar a hidratar com leite condensado. Se não, a gente entrar primeiro com o corante, soft gel. Porque o corante já é uma forma de hidratação, né? Gente, vamos compartilhando a live pra mais pessoas poderem entrar. Boa noite, boa tarde a todo mundo. Sejam muito, 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 muito bem-vindos. Agora sim. Voltou. Ele tem que ficar um creme liso, porém cremoso, tá? Só mais um pouquinho e já vai estar ótimo. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Saudade de vocês, pessoal. Deixa eu pegar meu saco de confeitar que eu esqueci. Pera aí. Prontinho. Adoro esses daqui, esses verdes aqui. Eles são bem, bem, bem resistentes, sabe? Colocar o meu creme, né? Meu chantininho. No saco de confeitar. Oi, bolo, Sil. Oi, linda. Agora. Não, gente, acabou de começar. Vamos começar a decorar esse bolo. Sempre por baixo, tá? Vocês vão adorar essa técnica, adorar. Sempre mantendo a mesma pressão. Essa minha bailarina é da confeite. Meu cake board é da SC Cake Boards. Maravilhoso. E vamos lá. Vamos confeitar. Né, pessoal? Podem fazer perguntas, tá? Que assim que eu tiver um tempinho aqui, eu vou dar uma lida. Olha, foi a conta. Olha, foi a conta. Superior dele, pela parte de cima, tá, pessoal? Oi, Lourdes. Tudo ótimo, graças a Deus. Ó, damos uma leve alisadinha e pá. Gira. O que tá girando é a bailarina. A minha mão tava parada, tá? É muito importante pra você que tá começando a ter uma boa bailarina, tá bom? Ela faz toda a diferença no nosso trabalho. Agora vamos deixar esse bolo liso. A gente gira. Se ficar algum buraco, a gente completa com o próprio chantilly, tá? Não fica girando, 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 senão vai aparecer o bolo. E não é legal. Se o bolo não ficar lisinho, 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 eu ensino uma técnica pra vocês. Que tem um chantilly que não tem vindo muito bom. Graças a Deus. Graças a Deus. Fazendo o que você gosta e sabe fazer muito bem. Obrigada, Lourdes. Adoro, né? Gente, live é comigo mesmo. Confeitar. Eu amo dar aula. Dei uma baixadinha aqui pra poder enxergar melhor o bolo. Pronto. Pronto. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai usar a espátula pequena pra poder fazer o wave cake. Vocês também vão aprender o wave aqui hoje. Deixa eu dar uma limpezinha aqui no meu cake board. Pronto. Pronto. Com a técnica pra deixar lisinho, a espátula quente. Inclusive, eu vou usar agora, tá? Eu não falei e vou deixar de ensinar, não. Vou mostrar pra vocês. É porque tem uns lotes de chantilly que não tem vindo muito legais. Vocês concordam? Por exemplo, esse aqui ficou liso, mas não ficou tão liso do jeito que eu gosto. Vou utilizar essa espátula aqui lisa. O que 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 eu vou fazer? Abrir meu fogão aqui. Liguei a boca do fogão. Dou uma aquecidinha na espátula. E agora sim, eu vou passar no bolo, tá? Deixa eu chegar o bolo pra cá. E agora, vamos fazer esse wave. Olhem só que massa ficou. Agora a gente vai começar com os chapiscos. Vamos começar pela parte de trás do bolo, tá? Agora eu vou ensinar pra vocês como. O ponto correto, tá? Limpar aqui. Que depois eu não vou limpar mais. Eu vou deixar o cake board do jeitinho. Que ele ficar. Porque o legal do neon é deixar o cake board neon também. Por isso que eu escolhi um cake board preto. Da SC. Fica massa. Pronto. Dei uma chocadinha ali. Mas não tem problema. Fica sendo como o efeito do wave cake. Vamos lá. Agora o que que a gente vai fazer? Deixa eu botar meu bolo pra cá. E vamos começar com o laranja, tá? Vou abrir aqui. Neon laranja. No próprio potinho. Coloquei um pouquinho. Solução alcoólica, tá? Se não der certo no próprio... Ficou muito ralo. Vou pegar um potinho, gente. Largar de ser preguiçosa e pegar um pote. Pera aí. Pão, 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 pão. Coloquei aqui. Fiz como se fosse uma pastinha aquosa. E vou no meu bolo, pela parte de trás, porque se der ruim. E ó. Ó. Que máximo. E vou jogando. Deixa cair no cake board. Olha só como já tá ficando muito, muito legal. Agora, vamos pegar uma outra cor. Deixar isso aqui. Secar. Vamos utilizar agora... Uau, né? Muito legal. Vamos utilizar agora o azul. Azul é uma cor que ninguém usa muito, né? Mas a gente vai usar aqui. É o azul neon. Azul... Neon marinho azul. Vai precisar de mais. Exagerei. Exagerei. Isso aqui não tem problema. Tá, exagerar. Você vai perder? Não. Porque esse aqui seca e vira o pó. Que máximo. Pronto. Pronto. Tá bom de azul. Ó. Nem mostrei pra vocês. Desculpa. Perdão. Vamos fazer outra cor. Agora, vamos fazer o meu queridinho. O... O... Adivinha qual? Adivinha, hein? Rosa. Boa noite, Lilia, querida. Boa noite. Gente, quem eu não estiver respondendo... É porque eu estou fazendo a live sozinha, tá? Eu estou usando o neon rosa agora. Um pouquinho aqui. Solução alcoólica da FAB. E... Só ir tacando. Claro, vai sujar tudo? Vai. Gente, mas nós somos artistas. Artista é suja tudo, né? Não é isso mesmo? Agora, vamos utilizar o verde. Neon verde da FAB. Vai ficar top esse bolo. Mas, quando eu falo top, é top mesmo. Deixa eu botar mais um pouquinho. Venho aqui e... Pá. 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 Aqui em cima também. Pronto. Agora, vamos utilizar o roxo, a última cor. Antes de fazermos mais artes nesse bolo. Pronto. Ó, neon roxo. Glitz neon roxo. Da... Glitz FAB. Ui! Quase, vocês viram? Faço, ó... Uma pastinha. E... E... Vem. Queria ter a luz negra pra poder tirar foto desse bolo. Mas, não tenho. Tudo bem. Tudo bem! Ó, pra limpar a bancada, a própria solução alcoólica, um paninho. E tá tudo certo. Não acabou, tá, gente? Até porque agora... A gente vai tacar mais brilho nesse bolo. Como dizem as minhas amigas Mércia e... Meu Deus! Deu branco. Ajuda aí. Duas vezes doce, gente. Paguei mico agora geral, hein? Glitz Cristal! Cristal! Vamos utilizar uma bombinha sem caninho. Pá! Virou! Eu vou fazer só na frente... Que o meu cristal tá acabando. Mércia e Raquel. Perdão, Raquel. Pelo amor de Deus, amiga. Olhem só. Com glitter! Deixa eu ver aqui o tanto de gente. Raquel, obrigada. Todo mundo aí balona. Ai, meu Deus. Deixa eu ver se teve perguntas. Foi feito um pratalinho. Tá legal, né? Vamos lá. Ui! O que que eu fiz aqui? Agora, vamos ver a frente do bolo. Ai, tem que acertar o buraquinho. Acertei. Olha só que top. Não acabou ainda. Poderia colocar com saco de confeitar, mas eu sou dessas. Vai com isso aqui mesmo. Florzinha, sem higienizar, porque o bolo é fake mesmo. Tá legal. Tá legal. Estão gostando, pessoal? Eu tô achando lindo demais. Simplesmente perfeito. O topper maravilhoso é da Lica Camacho. A borboletinha também é da Lica Camacho. Lógico. Olhem só que lindo ficou. Vamos preparar para o momento o print? Quero ver. Todo mundo tirando o print, postando e marcando a Fábio e a mim nos stories. Vamos lá? Deixa eu desativar os comentários. Vamos lá. Pronto. Momento o print. Com sucesso. Gente, um grande beijo. Fábio, muito obrigada por abrir esse espaço aqui para mim. Fiquem com Deus e tchau, tchau. 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 Tchau.